Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Para você que faz Swing 3, Day Trade, investe a longo prazo, é o fechamento do nosso mercado. Esse é o nosso mercado gráfico semanal e esse é o nosso candle semanal por hora. Uma semana de retomada e olha aí, no diário, nós tocamos um fundo semana passada e no diário para o alto, 60 minutos. Um lindo sinal nos 60 minutos. É fundo topo, fundo mais alto, rompimento de topo nos 60. Isso quer dizer que se esse movimento continua, o nosso mercado encontrou fundo e agora é retomada. Quem decide isso? O todo soberano e poderoso mercado, você lê e opera o gráfico. Para você que opera o mini índice e o mini dólar, o vídeo pré-abertura de mercado que está no canal com os suportes e resistências de relevância e aqui as correlações. O dólar está para baixo? O índice está para cima? Rompeu a máxima do dia? Você bateu na compra? Fez mentoria 0102? Já viu a série Day 3 na nossa área de membros? Uma série restrita? Conhece esse sinal no topo e no fundo? Fica aqui. Aqui você vai aprendendo um pouco mais a cada dia. Está com muita dificuldade no mini índice. Nós temos no Telegram um grupo de operadores, pessoal que opera o mini índice e está positivo lá. Quer saber sobre esse grupo, fazer parte, começar a evoluir e ter resultado? Esse número, WhatsApp, mensagem de texto, me chama, eu conto tudo para você. Vamos dar uma passada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Mas antes, os percentuais do dia de hoje. O índice futuro por hora? 1,38 para cima. O dólar para baixo? 1,29. Bitcoin para o alto, de mal para cima. E fixo para cima? Ações em destaques na ponta comprada. Cash 3, 7,72. Happy Vida? 6,92. GNDi 3, 6,02. E Pets? Olha aí, rapaz. 5,93. Para baixo, Marfrig, Bífia, o setor. E BRFS3, é do setor? Faz aí o seu bom estudo. Nós temos ações perdendo fundo e ações fazendo retomada. Dá um pause, faz um print, anota tudo. Ação rompendo o topo? Opera o pessoal da ponta comprada. Ação perdendo fundo? Quem ganha dinheiro? domb3.com.br e página vídeo. Lá tem um vídeo te ensinando a ganhar dinheiro quando a ação vai para baixo. Assim você opera nas duas pontas e é muito mais produtivo no mercado. Vamos olhar todas as ações e ver se deram boas operações. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E aula importante fica de olho no nosso mercado 60 minutos, que a retomada traz com ela muitas ações e oportunidades vão aparecer na tela. Leia e opere aquilo que você vê no gráfico. Olha aí, rapaz. Fizemos uma marcação em USIN 5. Aqui no rompimento do topo, o papel já abriu em gap de alta. E olha aí, desse fundo até o topo, o papel já foi quase 20%. Está longe da média do 60%. Você já viu o papel escapar da média? Eu não. Então, preciso aguardar. Não fiz a operação. E vamos ver quando o papel pega a sua correção. Porque ele vai pegar a sua correção. E aí a gente vê se deixa fundo mais alto. E procura a operação no rompimento do topo. Leitura e operacional sem inventar nada. Prio 3, você fez a operação do 20,48? Se fez, já bateu o primeiro alvo. Olha aí, rapaz, o stop. Acima da entrada, o dinheiro no bolsito e a cuidar da operação. Eu fiquei de fora por causa do meu operacional. Se você fez, coloca nos comentários. BRFS3 perdeu o 23,23. Quem operou na venda foi dinheiro no bolsito. Olha aí, rapaz, é fundo do 60 retestado. Baixa relevância. É esperar para ver se o papel continua fazendo topos e fundos ascendentes. E dando oportunidade na ponta comprada. Agora, é esperar. Brape 4, 5 minutos. O amigo Dom colocou essa operação aqui no vídeo de abertura de mercado. Se você fez a operação, claro, conseguiu colocar dinheiro no bolsito. Olha aí, o papel fez uma linda explosão. E se você não tem operacional, não bate alvo, não protege, devolve tudo. E aqui a gente não está para devolver nada. A gente ganha o dinheiro, coloca no bolso e protege imediatamente. Então, bateu o teu alvo, faz parcial, protege a operação e depois vai empurrando o stop devagar, como eu já ensinei em muitos vídeos. Porque o mercado tem humor de neném. Está rindo do nada? Chora. E aí, se você não se protege, chora junto com ele. Azul 4 na tela também rompeu o 24,13. Operação que a gente colocou aqui no vídeo de abertura. Se você está na operação, cuida da operação, me deixa saber. Coloca nos comentários. Temos na tela agora CSNA13. Olha aqui. Está vendo esse candle? 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da munganga. Pegando o 25,73, que foi o sinal que a gente colocou aqui. E trazendo para a média. E é por isso que ter operacional é tão importante. Às vezes, eu fico de fora de algumas oportunidades. Mas, muitas e muitas vezes, eu escapo da selada. O operacional, o segredo do sucesso. Dom B3.com.br, página vídeos. Vamos ver se ele para com fundo mais alto na média e depois rompe o topo. Ou se volta a passear aqui dentro do caixote. E aí, a sua operação fica negativa se você não estopa. E ninguém sabe quanto tempo ele fica por aqui. E é por isso que é tão importante ter metas e limites. E tube 4, o bancão, fazendo retomada. Precisa de correção. Ainda não tem. Dom, dá para entrar nos 5 minutos? Dá. Mas, e tube não tem passo de mercado muito longo. Já falei disso aqui. É um papel que eu não opero no day trade. Tube 4, BBDC 4, Taesa, Itaúsa. Não costumam fazer grandes movimentos. E aí, fica difícil bater alvo durante o dia e proteger a operação. Por isso, seja prudente, aguarde a correção. Ela vai existir. Pode acreditar em mim. Nunca vi um papel que subiu, subiu, subiu e nunca mais voltou. Não vi ainda. Bid 11 na tela. 27, 21 é o nosso ponto de estudo. O papel continua com o fundo mais alto. E a gente continua estudando. Tia Maga, emiglua. Amigo Dom avisou. Olha, não tem oportunidade na ponta comprada. Tem gente que fica chateada. Sai do canal, sai do grupo. E eu estou aqui fazendo o bem. Quem está ganhando dinheiro com o papel e quem vende, continua assim, ó. Presta atenção. Amanhã, no vídeo de abertura, posso até colocar uma linha para vocês. Perdendo fundo pessoal da venda, vai empurrar na venda e colocar dinheiro no bolsito. Simples assim. O que você faz? Aprende. Se capacita. Opera nas duas pontas. Ganha para cima e ganha para baixo. Depois que você aprende, que você está capacitado, tem a sua plataforma, não importa para onde vai o mercado. Todo dia existe uma oportunidade de ganhar dinheiro com leitura e operacional. Essa é uma verdade suprema. Via na tela está nos cinco minutos. O que foi que o amigo Dom falou hoje no vídeo de abertura de mercado, que via nos cinco minutos. Hoje ia dar oportunidade para quem opera no Day 3, nos tempos menores. Mas deu ou não deu oportunidade para quem opera no Day 3, nos tempos menores? Difícil de operar? Difícil sim, mas deu para bater alvo, proteger a operação, tirar um dinheirinho do mercado. O papel está brigando em cima desse suporte. De alta relevância. E se perde esse suporte aqui, o pessoal da venda empurra com mais venda. Mas em dia de retomada e por hora, semana de retomada, o pessoal da venda está com medo de apertar com força na venda. Mas não se engane, baixe uma notícia ruim no mercado. Basta que o mercado afunde. Basta que o pessoal da venda encontre fraqueza no pessoal da ponta comprada. E olha, para baixo. Tenha operacional, metas e limites, PL e PL 3. Olha aí. 3,05 é o nosso ponto de estudo. Se você entrou na operação, agora cuida da operação. Essa operação eu não busquei hoje, mas quem sabe amanhã eu busque essa operação. Vamos ver como fecha hoje e como abre amanhã. E de repente, eu faço aqui o meu bom estudo. Na tela agora, 3 de 3. Esse papel também já falei dele. Falei, olha, é papel para operar. Vocês estão me ouvindo? É papel para operar. Novatas e novatos, papel acabou de chegar no mercado. Não tem gráfico. Quando eu digo que o papel não tem gráfico, a maioria das pessoas não entendem. Quer dizer que o papel ainda não tem histórico no mercado. Esse aqui é todo o gráfico desse papel. Acabou. Agora você pega esse papel aqui, os ensinam. Joga no semanal. Olha o tamanho da história disso aqui. Tem suporte, tem resistência, tem duplo fundo, duplo topo. Tem o que você leia, o que você operar. Agora, em um papel que acabou de chegar na bolsa, o gráfico é tudo isso aqui. Porque você não tem muito o que ler. Olha a média, acabou de nascer. Então, para você que é mais ousado, já fez mentoria, tem plataforma, ok. 5,26 dá para fazer um bom estudo. Olha aqui, pegou as 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da munganga e levou para a correção. Mais de 8. Quem tem operacional não passa por isso. O ponto continua valendo? Continua valendo se não perde esse fundo. Esse fundo do 4,78. Pode até retestar esse fundo que continua valendo. Só não pode perder. Perdendo aí, não vale mais. É bom ficar de olho entre hoje e amanhã. E RBR3 brigando aqui. Rapaz, fez uma nova mínima. A gente tem que colocar aqui, olha. Onde é a mínima do papel. Colocamos a nova mínima aqui. E agora vamos ver se daqui o papel faz pivô. Se o mercado ajuda, gente, se a gente consegue um pivô de alta no 60 bonito e isso se repete mais um topo e fundo ascendente, aí vocês vão ver muitas ações explodindo. Quem conhece o setup do semanal está de olho lá. Vocês vão encontrar muitas, muitas oportunidades no mercado. Mas isso aqui tem que continuar. Topos e fundos ascendentes. Aí amanhã o mercado corrige aqui. Todo mundo chora. Não, ele tem que corrigir, deixar fundo mais alto, voltar a subir, romper o topo, porque é assim que é uma retomada. Com o zigue-zague. Se tiver pivô em RBR3, você vai saber primeiro aqui. Se inscreve no canal, porque eu vou contar para você. A dona Oi, chovendo no molhado, andando de lado, namorando com a mínima 0,68. O mercado hoje deu uma retomada, ajudou para o papel não perder o fundo, para o pessoal da venda não se empolgar, porque o pessoal da venda olha para o mercado. O mercado perde o fundo, acelera 1, 2, 3 para baixo. Tudo que dá para vender se vende. Então, hoje o mercado deu uma ajuda aqui, mas o papel precisa tomar aí, rapaz, um pivô, uma projeção para o alto. Se não, o pessoal da venda empurra na venda. Seja prudente. Quer entender tudo sobre as criptomoedas? Aqui, vídeo para descomplicar esse setor. Quer escapar da arapuca do mercado? Operacional Segredo Sucesso. Boa leitura? Tudo aqui de graça para você. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até amanhã, 9h21 da manhã. Com a abertura de mercado, se Deus quiser.